É bem bom o Bahia, hein? Bom, a primeira não saiu. Vamos ver a segunda tentativa do Alceu. Pé direito, bateu forte! Gol! Do Palmeiras! Está aí o Hernani, Parque Antártica, bateu no zagueirão e matou o goleiro Fabiano. Um para o Palmeiras, zero para o América. Que infelicidade do zagueiro, Mauro Bedin. É, o Alceu nasceu para jogar sábado à noite com transmissão pela Record. O primeiro gol dele foi contra o Santa Cruz, a gente esteve lá e agora de novo. O Alciano está numa infelicidade, está no planeta errado, hein? Olha o chute, a gol! Gol! Gol do Palmeiras, Daniel! O zagueirão abriscou no meio da rua e botou no canto direito até o Fabiano não esperava. Dois para o Palmeiras, zero para o América Mineiro. Está lá dentro, Mauro Bedin. Que coisa, né? O Palmeiras teve três lances no jogo e fez dois gols. Dois desses lances, um do Alceu. Belíssimo tiro que a bola bateu. E de novo, vem Magrão, ganhou, invadiu, bateu, olha o terceiro, pegou, passou, anselmo, gol! Gol! É do Palmeiras! Anselmo, terceiro gol do Vete Branco aqui em Minas. Já era para ter entrado, mas finalmente o Anselmo botou lá dentro. Três a zero, Mauro Bedin. Quarto gol do Anselmo no campeonato, primeiro de canhota e essas coisas, né, Luciano? Palmeiras e Santa Cruz, o Palmeiras teve onze chances de gols, fez dois e cedeu o empate no final. Hoje, teve cinco chances, fez três gols. Coisas do futebol e coisas que, inclusive, vão aliviar um pouco a pressão em cima do Jair Viceno. Inclusive, a cornetagem do Palmeiras que já estava de olho. Coisas do Palmeiras, o Palmeiras que já estava de olho no final.